Fala seus cachorros, beleza? Eu sou o Edu. Eu sou o Pepe e agora vamos falar de jogadores que imortalizaram números. Não quer dizer, porque a pessoa se ofende antes de ver. Tem que explicar porque é diferente daqueles, deu certo time, né? Por exemplo, Maradona, grande camisa 10. Mas não foi ele que imortalizou a camisa 10. Mas a gente também vai usar um exemplo atual. Pra não ficar tipo, ah, só tem cara antigo. Não, tem cara atual também e a gente vai explicar, tá bom? Já começando pelo número 10, que é o mais expressivo dos números do futebol, né? Todo mundo, camisa 10 é o craque do time? Sim. Imortalizado por Pelé. Pelé. Nossa, Pelé era... Cara, não vou contra-agrumentar o Pelé. Me fala camisa 10 antes do Pelé. O número 10 era só mais um número até o Pelé imortalizá-lo, entendeu? O Pelé ganhou a mística da camisa 10 por ser o Pelé. Não tem muita gente que fala que o número 5 era o craque do time antes de 10? Sim, sim. Mas fala grande camisa 5 antes. Porque os números começaram a ser usados no futebol a partir de 1950. É, as camisas não tinham. Sim, antigamente nas copas anteriores nem tinha número na camisa. Então, olha, na copa de 50 começou a ter a numeração, entendeu? E nem era fixa. Aí o Pelé calhou de em 58 ser o camisa 10. Foi no sorteio. Não, aliás, sorteio não. Foi na base da ordem alfabética. Ou seja, se ele tivesse usado a 6, todo mundo hoje era o 6, filho. É, não me indieta, entendeu? Mas aí o Pelé calhou com a 10, imortalizou a camisa 10 no Santos. E você pode gostar, não gostar ou não gostar do Pelé? A história não se muda. A hora que você fala 10 é o Pelé, cara. Não tem como. O Maradona é o grande camisa 10 porque um dia o Pelé foi. E deram a camisa 10 por causa do... E outra, o Messi hoje não é o primeiro grande 10. Então não foi ele que imortalizou essa porra e nunca vai ser. Pois é. Aí a gente vai pro número 14. 14 também não é o Anji. É o Johan Cruyff. Inclusive a história dele tá aqui, assista. A do Pelé também. Eu assisto aqui. O Cruyff, ele era camisa 14 no Ajax. E na seleção da Holanda. E aí, cara, ele usava 14, não sei porquê, não lembro o motivo. Mas acabou criando uma mista que era um número que ele podia jogar em qualquer posição. Exatamente. Porque geralmente o 10 era o meio, a ligação, o 9 era o centroavante. E o Cruyff jogava em todas as posições de linha. Faz sentido, né? Então ele podia jogar em qualquer parte do campo. Por isso que ele usava a camisa 14, apesar de no Barcelona ele jogar com a 9. Mas no Ajax, no Feyenoord e nos times dos Estados Unidos e na seleção holandesa ele sempre usou 14. Agora outro número diferente e imortalizado. Número 13, Gerard Müller. Da Alemanha. Outro puta de um jogador. Sim, da mesma época do Cruyff ali. Só craque. Aquela época aqui, ó. Você lembra os clássicos, né? Porra, não tem como. O cara representou demais. E o Gerard Müller era um centroavante que jogava com a camisa 13. E sempre jogou com a 13. Tanto na seleção quanto no bar de Munique. Ah, o Balak não é o Balak? Não, o Balak veio depois. É. Inclusive ficou marcado com a camisa 13. Jogou nos times e na seleção com a camisa 13. Mas isso começou com o Gerard Müller. Tá. Agora a gente vai pegar o atual. Sim, só pra dar um exemplo. Aqui, ó. O número 7. Ele foi imortalizado por outros jogadores. Não é imortalizado, né? Ah, sim, né? Ele virou uma mística, principalmente com o Garrincha. A gente pegou agora, por exemplo, o Garrincha. Mas a gente vai pegar agora mais pro atual. Sim. Que a 7 não é tão que nem o 10 do Pelé. Sim, exato. Hoje em dia a molecadinha quer sair o 7 por causa de quê? É, por causa do Cristiano Ronaldo. É, mas aí... Querendo ou não, com todo respeito ao Messi, sou fã do Messi, sou fã do Cristiano Ronaldo, não tenho essa putaria aí. Eu vou ter um e outro. Sou fã dos dois, mas o Cristiano Ronaldo tem muito mais marketing que o Messi. Sim. Como produto, tipo, você fala CR7, você já sabe que é o Cristiano Ronaldo. Você já tá ligado, você não fala M10. Não. Entendeu? Você fala Messi. Agora, se você falar, ah, o CR7. Se você falar só CR, você não vai ligar. Mas só CR7, você liga o Cristiano Ronaldo. Ele conseguiu linkar isso aí na marca, no número, tudo de uma vez só. E ele não começou jogando com a 7. Ele jogava com a 28 no Sporting. É com a 9 ele jogou, né? Sim, jogava com a 28 no Sporting. Jogava com a 17 na seleção, porque o 7 era o Figo, outro jogado grande, camisa 7. E ele era do Bofoná. Ele era 17 na seleção. Quando o Figo se aposentou da seleção portuguesa, ele pediu a camisa 7. Quando ele chegou no Manchester United, ele pediu a camisa 7, jogou com a 7. Aí ele foi pro Real Madrid. Chegou com a 9, porque o 7 era outro cara que tinha uma mexica nele. O Raul, que era o capitão do Real Madrid. Era o maior artilheiro da história do Real Madrid antes de chegar e se desgranhar e desbancar o Raul. Aí, depois que o Raul saiu, o Cristiano Ronaldo fez o quê? Ele chegou a registrar o CR9. Sim. Pra poder usar como marketing. Mas a gente tá aqui, mas você pensa, um 7 que você fala assim, esse é o 7 foda. Não, eu lembro que a garrinha... Não, sim, mas que gruda assim, que você fala, tipo o 10 de Pelé. Pois é. Exato, exato. Ou seja, eu acho que tem que fazer um pouco de sentido, né? Camisa 10 teve vários depois do Pelé. Teve. Então, você pode falar de vários. É um pouco de prazer. De Lino, Ademir da Guia. Teve vários caras que foram contemporâneos do Pelé, inclusive. De Federico. De Facerico. Caleta Oteves. Porra. Então, ó, por exemplo, se você não quer o Cristiano Ronaldo, eu vou falar outro cara que dá pra falar que imortalizou... Marcelinho Carioca. Imortalizou um número. Palo Nune. O Pirlo com a 21. Tá bem. O Pirlo sempre foi... Aliás, ele começou no Brecha com a 5. Na Entra já foi 21, no Milan 21, na Juventus 21, no New York City 21, na Seleção Italiana 21, até jogou um pouco em K10, mas geralmente 21. Então, o Pirlo imortalizou esse número. A Juventus teve um camisa 21 muito famoso antes do Pirlo, que era o Zidane. Mas quem ficou imortalizado com a 21 foi o Pirlo. Se você não aceita o Cristiano Ronaldo, a gente correu o Pirlo, tá? E pra fechar essa lista aqui, o camisa 3. Sim. Crass, hein? Que também já teve outros gigantescos antes. E tem a história por trás do número também, né? O Paolo Maldini, né? O pai dele era camisa 3, no Milan. Ele também camisa 3 no Milan e na Seleção Italiana. Chegou a jogar com a 5 na Seleção Italiana também, na Copa de 94. E aposentaram essa camisa 3 aí, porque só quem é da família Maldini pode pegar. Sim. E no Milan ele imortalizou, porque ele ganhou 5 Champions. Sim. Ele é o maior campeão de 5 Champions, tirando o Gento, né? O Gento tem 6. Mas o Paolo Maldini tem 5 Champions e vários anos diferentes. Não foi aquela cacetada do Real Madrid que ganhou 5 de uma vez. O Milan ganhou várias vezes em anos passados. Passados. E aí o Maldini, pô, ele virou uma entidade, né? Ele é como o Pelé pro Santos. Ele é uma entidade no Milan e essa camisa, ela é respeitada até hoje. Coisa que o Pelé não deu. Quantos caras usaram a 10 do Pelé do Santos, hein? O Rodrigo Tabata pegou a 10 do Santos, rapaz. Tem o pior, tem o Camindé, André Belezinha. Opa, velho. André Belezinha jogou com a 10 de Pelé. Ou seja... Antônio Carlos Zago, Rafael, jogou com a 10 de Pelé. É o zagueiro. Acho que é o tipo de respeito que o Santos está ganhando com essa camisa. Podia aposentar essa merda. Pelo menos quando botou o Z do Zito no Carpaço Capitão, achei maneiro. O Neymar nem pegou a 10 do Santos. Podia ter sido o 10. Não deixa ontem, porque o 10 tinha o Gantos. Era um cara mais valorizado. Um cara mais pique jogador. Ai, Jesus do céu. O Patrick já foi 10. Então, deixa nos comentários outros números que vocês acham que foram imortalizados por outro jogador, beleza? É, se você não aceita o Cristiano Ronaldo, o Zupirlo, tá bom? E se você não aceita aí, você fala aí, ó. Falaram merda, seus otários, beleza? E bota a hashtag se você está assistindo até agora. Sem Cristiano Ronaldo. Bota. Essa é a hashtag. Sem Cristiano Ronaldo. Bota. Segue o Instagram lá aí, Edu Futinho e o Rafael Futinho, beleza? É. E bota... Segue e manda mensagem. Faz o cocô, curta o comentário, compartilha e dedo na sineta, beleza? A gente se vê no próximo vídeo e... Tchau.